Oh, glória a Jesus! Aleluia! Jesus me chamou Para adorar o Seu nome Ele me escolheu Para exaltar o Seu nome É com a minha voz Que eu digo que Ele é grande Se você gostar é glória E se não gostar é glória A peste da Galileia É com a minha voz que eu canto É com a minha voz, oh, glória É com a minha voz, oh, glória, 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 glória É sem parar Eu quero te perguntar Se dá glória quando tudo vai bem E quando o dia é voltado Você tem que dar glória também E deixa eu te fazer uma pergunta E bem de você Segue só na sua glória, Jesus Quando tudo está bem e cheio de vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Glória, glória E Deus me dá vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Glória, glória E Deus me dá vitória Se faltar dinheiro eu dou glória Se faltar sapato eu dou glória Se faltar as vestes eu dou glória Glória, glória E Deus me dá vitória Se a porta se fechar eu dou glória Glória Se faltar comida eu dou glória Glória Até a enfermidade eu dou glória Glória, glória E Deus me dá vitória Manda a mão pra cima e me dá glória pra Jesus E ainda vai passando pela porta E dando glória Enquanto eu me reclama Você vai adorando Eu vou dar glória na prova Sim E deixo de fazer uma pergunta Que creio de você Eu vou dar glória a Jesus Quando o mundo está bem E cheio de vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Glória, glória E Deus me dá vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Glória, glória E Deus me dá vitória Se faltar dinheiro eu dou glória Glória Se faltar São Paulo eu dou glória Glória Se faltar as vestes eu dou glória Glória, glória Que Deus me dá a vitória Se a porta se fechar Eu dou glória Se falta comida Eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória Que Deus me dá a vitória Enquanto tudo agora Eu liberto, eu salvo, eu salvo Eu viro, eu salvo Amado, eu salvo Eu honra Porque eu sou o que sou Enquanto tudo agora Eu tudo canso em si Tudo o ar, estor da defração Eu acho que você não vê Tudo o ar, eu morro Eu sou o que sou Porque eu sou o que sou Enquanto tudo agora Eu liberto Transformo, eu salvo Calvira, eu viro, eu salvo Amado, eu salvo Eu amo Porque eu sou o que sou Enquanto tudo agora É puro canso, é puro ar, escuro letra da canção Pachona, assado bem, pulo par É bom nos meus dedos assim Porque é que eu tô do poder Porque é que eu tô do poder Porque é que eu tô do poder Não abenço